Tu já ouviu falar de um cara que se chama Rony Coleman? Sim, é o cara que ganhou o Miss Olimpista. É o Pelé do teu esporte, né? Esse cara, eu fico apavorando... Esse cara é só de... As pessoas que não viram, procuram depois no YouTube, é assim, é... É surreal, é surreal. É surreal. O que que eu fico chocado com o bodybuild? Eu amo o bodybuild, porque assim eu tenho que tomar cuidado aqui. O leque de drogas é tipo mais de 30 no esporte. 30 drogas diferentes. Horais, injetáveis... Pra crescer, pra definir. Pra crescer, pra definir. Esse aqui eu vou aplicar pra melhorar os pontos fracos. E não estamos falando suplemento. Esse óleo também não é suplemento. É droga. Mas é tipo o que você tá me falando, é quase como se fosse assim, é rivotril pra dormir, é o bim vanzi pra acordar, só que versão físico. É, e tem um inquinjetável que é pra dar um estímulo, um estimulante, um efedrino injetável, tem esse aqui que é de cavalo, que é bronco gelatador pra definir mais. Então assim, é uma espécie de guerra química. Então assim, eu faço muito esse trabalho com humor, porque eu queria atingir mais gente, e deu certo. Falando suco, suco vestia, o shape vestia. E aí eu comecei com esse quadro Netty or Not, pra trazer um pouco mais de transparência pro meio fitness, sabe? E tentei usar o humor pra garotada me assistir, e deu certo. Porra, foi genial essa estratégia. Tu já ouviu falar num cara que chama Rony Coleman? Sim, é o cara que ganhou o Misolim. É o Pelé do teu esporte, né? É. Esse cara, eu fico apavorado, esse cara só de... As pessoas que não viram, procuram depois no YouTube, é assim, é negócio surreal. É surreal, é surreal. É surreal. Esse cara era policial também. É, você já viu ele de policial? Então, outra coisa surreal. Quem é que é reclamar de uma multa? Como é que o cara, pra ser o Pelé do bagulho... Porque hoje eu não vejo esse cara com dois trampos. Tipo, tinha isso? Como é que era esse, né, essa época? É porque antigamente era considerado... Ainda é underground, por causa do uso de drogas. O esporte ainda é considerado. Mas antigamente era muito pior, né? Porque não era tão comum você ver um cara de 130 e poucos quilos, 3% de gordura vestido de policial. E não pagava tanto quanto paga hoje. Hoje em dia paga muito bem uma porcentagem pequena dos melhores do mundo ganha um salário bom. E é salário do quê? De patrocinador? É, de patrocinador, de YouTube também, né, obviamente. Assim, assim que você faz vídeos. É, você faz vídeos. Bastante seguidor no Instagram, eles têm agora. É, bastante seguidor no Instagram. Hoje em dia tá muito em alta. E eu vi que tava muito banalizado o uso de esteróide, porque eu comecei no TikTok. E eu vi que lá tava absurdo. Ciclo pra iniciante. Chura? É, nos Estados Unidos, por exemplo. Desafio da Trembolona. 30 dias de Trembolona. Nos Estados Unidos é uma loucura. Mas isso não é proibido? É, velho. É tipo o desafio da heroína, não é isso? É, é tipo isso. Quem cheira mais carreira. É por isso que eu não entendo. Algumas vezes eu recebo umas restrições de TikTok bobo e quando eu vejo tem tanta coisa de sexual lá e pior também. Desafio da Trembolona fica aí chocado nos Estados Unidos. O que era o desafio da Trembolona? 30 dias tomando Trembolona. Aposta o resultado aqui. Um garoto de 15 anos, velho. Se isso aqui tiver mil likes, eu vou fazer a parte 2. Tá desse jeito. Cara, eu quero que ele faça a parte 2. Mas quanto custa mais ou menos esse tratamento? Esse ciclo aí? Cara, depende do quanto você vai usar. Porque o final a galera tá fazendo. Arrasta pra cima. Você tá gostando. Culpo o Rodrigo 12. Ele quer ter um lucu. Você quer ter um look aster. Assim, cara. Uma ampola custa em média 200 reais. Uma ampola de 10 ml, né? Só que às vezes dependendo da pessoa isso acaba em uma semana. Então é... Entendeu? Esse ali é mais barato. Não é a média de preço. É uma média de preço de mil reais por tratamento. É. E o cara vai tomar isso, vai malhar melhor. Tem gente que usa poucas doses. Mas assim, no meio profissional de bodybuilding, da galera que tá competindo, é necessário doses altas pra você ser competitivo. Tá. Você me falou dessa trembolona que é a coisa do boi com bagulho assim, que é absurda. Mas quais são as drogas, os sucos, as bombas, que são socialmente aceitas e as pessoas nem percebem? Tipo, cara, o jogador tá tomando e cara, pelo amor de Deus. Cara, assim, quem rodou agora foi o Pogba, né? O jogador famoso. O Pogba da França. É, ele rodou no doping, viu? Ele rodou? Rodou. Eu ia até fazer um vídeo, só que não deu tempo, eu não paro mais em casa. Faz aqui, pô. Ele rodou, rapidinho, ele rodou em quê? Se eu não me engano, foi testosterona. Mas diz ele que foi um médico que passou um suplemento e etc. Porque não é só pra quem quer ficar grande, é performance, né? Então, assim, às vezes o cara... Corre mais. É, o cara de 40 anos, mais de 30 ele tem, ele corre como garoto se ele usa uma droga. Cara, é surreal a vantagem esportiva. É por isso que os comitês olímpicos negros ficam muito em cima. Porque, assim, é uma vantagem absurda que o esteróide proporciona. Não é detalhe, né? Não, velho, é diferente. Mas o Maurício... Às vezes eu vejo, assim, por exemplo, um cara do atletismo, eu vejo, assim, o recorde do cara em 1980 era 12 segundos. Hoje em dia... Hoje é 6. Isso daí... Obviamente, vai fazer o doping no cara, o cara não tá dopado. Mas o processo foi de doping pra ele chegar nessa velocidade? Cara, eu acho que depende porque esses caras desses esportes, eles estão sujeitos a testes surpresas. Então é muito difícil um campeão olímpico estar usando, entendeu? Hoje em dia... Ah, tá claro. Ele pode tomar o... E as próprias eliminatórias também, né? Se ele falar rapidinho, rapidinho. E são testes surpresas. Por exemplo, se um jogador... O Cristiano Ronaldo é pego no doping, acabou a carreira dele. Então é diferente, né? Esses caras vivem como robôs. Eles têm a melhor nutrição, a melhor suplementação, mas nos outros esportes, tirando o bodybuilding, vai ter uso. Mas, por exemplo, o Pogba achou que não ia rodar. Pegaram ele de surpresa. e aí,